Fala pessoal, tranquilo? Esse vai ser um vídeo de agradecimento aí, a gente bateu 100 inscritos, a gente já está em 101.707 Porém eu peguei uma intoxicação aí, peguei uma intoxicação não, peguei um vírus muito forte semana passada Que atacou minha garganta e eu fiquei sem falar, fiquei parecendo o Pato Donut aí por uma semana Então eu não pude gravar vídeo, não pude agradecer vocês aqui Eu falei na live da quarta passada que foi antes de atacar forte realmente esse vírus que eu peguei na garganta Então eu agradeci lá pro pessoal, mas quero fazer um vídeo, né? Agradecendo pra vocês que acompanham a gente, que são inscritos no canal, comentam, compartilham, curtem Deixam críticas, sugestões aqui embaixo nos comentários Que isso é muito, muito importante pra gente sempre evoluir nossos vídeos aqui no YouTube E também evoluir nosso serviço lá fora no Galpão, né? Que isso é muito importante, a gente sempre continuar melhorando E sempre continuar buscando a perfeição no nosso serviço E se adaptando conforme o mercado vai aí mudando, mudando algumas coisas A gente vai se adaptando sempre pra poder ajudar vocês, tá bom? Então eu quero agradecer a todo mundo que interage nos vídeos Que isso é muito importante, gente Vocês não sabem o quão frustrante às vezes é a gente fazer um vídeo, produzir Ter a parte de edição, ter a parte do roteiro Tem que pesquisar, pegar a informação, tem que sentar aqui e fazer o vídeo pra vocês Não é simplesmente só ligar a câmera e sair falando Tem todo um processo por trás de criar esse vídeo E quando você assiste o vídeo nosso, não deixa nenhum like Nem dislike, nem nada, você não faz nada YouTube entende que pra você aquele vídeo é irrelevante Então mesmo que você tenha gostado do vídeo Ou que você tenha odiado o vídeo e quer me ver todo dia pra me dar um dislike O YouTube, se você não fizer nada, o YouTube não vai te notificar quando sair um vídeo novo Então isso é muito importante, se você quer acompanhar os vídeos Ver as novidades, ver as promoções, ver as dicas Ver os alertas que a gente coloca no YouTube sempre Pra quem faz essas importações, né? É muito importante que vocês interajam com o vídeo pro YouTube entender, né? Pô, o cara deixou like, comentou no vídeo, então ele quer ver esse vídeo Vou jogar esse vídeo pra ele Então quando vocês saem de um vídeo sem fazer absolutamente nada É bem provável que o YouTube nunca mais vai notificar vocês sobre um vídeo daquele canal Sobre aquele assunto, porque ele viu que pra você é irrelevante Você não interagiu e parece que só deixou tocando ali e ninguém tava assistindo Então é muito satisfatório também quando a gente vê, né? Um vídeo ali que a gente posta em uma hora, duas horas Já bate um mil views, dois mil views Até teve um vídeo de semana retrasada, acho que a gente postou E em menos de cinco horas bateu já quase dez mil views, né? Então isso é muito gratificante pra gente saber que a gente tá postando um vídeo Que é um conteúdo bom pra vocês, que vocês gostaram Então como peço em todo vídeo, gente Nunca deixem de dar sugestões, críticas, construtivas, claro Aqui nos comentários do YouTube Isso é muito legal pra gente, pra gente sempre continuar evoluindo E procurando outras formas de fazer vídeo Outros assuntos pra gravar vídeo Que isso é muito bom pra manter também o canal num fluxo aí Bacana, né? Não se tornar um canal chato sobre importação E sim sempre ter uma coisa nova, uma dica, alguma coisa Qualquer assunto que seja relacionado à importação, beleza? Então quero agradecer a todas as 101 mil pessoas agora, né? Que já passou de 100 mil A gente não recebeu a plaquinha do YouTube O Azevedo falou que demora às vezes dois, três meses Então vamos esperar, vamos ver se o YouTube vai dar essa plaquinha pra nós, né? Tomara que eu tenha pra colocar aqui atrás ou aqui, né? Quem sabe Colocar uma plaquinha do YouTube vai ser bem gratificante Vai ser uma realização pessoal que eu nunca achei que um canal de importação Atingisse 100 mil inscritos E olha que eu nunca divulguei tanto assim o canal Nunca fiz parceria com outros canais pra crescer E é um canal sobre importação Então realmente são pessoas que querem ganhar dinheiro e economizar É um assunto totalmente diferente do que tomar banho de Nutella, né? Então é muito diferente do que tem no YouTube aí Até mesmo canais muito bons Que falam sobre economia e coisas do tipo Então é um canal realmente muito É um nicho muito segmentado Que assim mesmo a gente conseguiu bater 100 mil inscritos Isso é muito bacana Saber que tem mais de 100 mil pessoas, né? Querendo importar aqui dos Estados Unidos Acabei agora gravando o vídeo De ter uma ideia Acabou de chegar na verdade Me comunicar aqui pelo ZapZaps O supervisor me avisou que chegou Canecas Chegaram canecas da West Closer Então nesse vídeo com um agradecimento Eu estarei doando 10 canecas, tá gente? 10 canecas eu acho que é um número bom aí pra vocês Então pra ganhar essa caneca Apenas deixe o número da sua suíte Um comentário aí que você acha sobre a West Closer Se a West Closer já ajudou você a ganhar dinheiro A economizar dinheiro Ou a largar seu emprego e revender produtos Qualquer coisa Comente aqui embaixo a sua suíte Pra gente adicionar as canecas E fazer os melhores 10 comentários aí Pra adicionar as canecas da West Closer na sua suíte As canecas não, uma caneca por pessoa, claro E pra quem não ganhar A gente vai colocar essas canecas também Na loja da West Closer Porque como ela tem um pezinho Pesar acho que umas 500 gramas A gente poderia mandar de brinde pra muitas pessoas Só que tem gente que vai reclamar Que faz dropshipping Então pra gente colocar numa caixa aleatória O peso ia passar E muitas pessoas enviam o EPEC Então acaba que ia atrapalhar no frete da pessoa Então por esse motivo A gente vai colocar na loja da West Closer Por mais da metade do preço Do que a gente pagou pelas canecas Acho que vai ficar 3 dólares, 4 dólares se não me engano É mais da metade do preço do que a gente pagou nas canecas Somente pra ver o pessoal que realmente tem interesse de comprar essas canecas E comprar né Então a gente só tá colocando pra vender Não pra ganhar dinheiro Mas sim somente pra selecionar as pessoas que realmente querem a caneca né Porque é chato Quando a gente faz um negocinho Investimento legal De uma canequinha da West Closer Pra vocês E depois fica lá pra dar água pro cachorro No Brasil né Então usem muito bem a canequinha da West Closer E coloquem lá a hashtag Caneca West Closer Hashtag West Closer Com a fotinho da caneca da West Closer Que eu vou postar lá no Instagram da West Closer Pra quem postar aí com a hashtag West Closer Segura na caneca Beleza Então é isso aí pessoal Muito obrigado a todos os 100 mil inscritos no canal E que venha sei lá Um milhão né Quem sabe daqui 10 anos a gente bate um milhão Então se inscreva no canal Deixa o like no vídeo A sua suite e os comentários pra quem quiser E lembrando que a caneca ela está aqui nos Estados Unidos Ela não tá no Brasil Então ela teria que pagar o frete pro Brasil Se a pessoa quiser somente enviar a caneca Vai ser 15 dólares Pra enviar somente uma caneca Mas se for enviar junto com os outros itens Praticamente não vai nem mudar o valor do frete Então pra quem tem coisa na suite Ou tá pensando em comprar Deixa aqui embaixo Que você pode ganhar E depois envia junto com essas coisas aí pro Brasil Sem custo algum Beleza Então é isso aí pessoal Vejo vocês no próximo vídeo E até mais Valeu Cash de eu pegar e assinar a caneca Assinar aqui a caneca Paulo Bonitão Aqui assinar a caneca E daí dá pro pessoal Seria legal né Eu vou fazer isso Pra quem quiser eu vou assinar a caneca aqui atrás Com o canetão que sai Se a pessoa quiser ela apaga né É isso aí Para quem quiser ela apaga né